Belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço, no ataque, dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Neste planeta, falando dos perráquios, eu nunca vi um como esse baixinho de Anel Mesa. Talvez ele seja um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Burn. Tirou dali do projeto. A CIDADE NO BRASIL